Há seis dias das eleições nos Estados Unidos, o democrata Joe Biden mantém vantagem nas pesquisas sobre o presidente Donald Trump. Os novos números divulgados hoje apontam que Joe Biden está na frente também em estados considerados essenciais, como Michigan e Wisconsin, onde Trump ganhou em 2016. O líder nas pesquisas passou o dia na cidade onde mora, Wilmington. Em uma reunião virtual com especialistas em saúde pública, discutiu a pandemia que se aproxima dos nove milhões de casos no país. Acompanhado da mulher, Joe, Biden votou antecipadamente. Na saída, ele comentou a situação na Filadélfia, que enfrenta protestos contra a morte de um jovem negro por policiais. Biden ressaltou o direito ao protesto, mas condenou a violência. Um raro ponto em que os dois rivais na disputa pela Casa Branca concordam. Trump também se pronunciou condenando a violência nos protestos, mas deu um jeito de incluir os democratas nas críticas. E a votação antecipada já ultrapassou a metade dos votos de 2016. 74 milhões de americanos não quiseram esperar o dia 3 de novembro. Uma eleitora se destaca nesta multidão. Ruth Rosner, uma senhora de 104 anos de idade, fez questão de comparecer à sessão eleitoral. Foi aplaudida na saída. Ao responder como se sentia depois de votar, Ruth disse que agora pode morrer feliz.